E foi com muita satisfação que eu tive o prazer de ouvir uma vez mais o bloco tradicional da APAI, no samba que nós tivemos a oportunidade de produzir um LP em vinil para o bloco da APAI e que foi interpretado por Wallace Godin, com o bloco tradicional da APAI acompanhando. Foi deveras emocionante para você conferir. Música O Wallace Godin e Ribão do Aludô, junto com o bloco tradicional da APAI, cantando a música Sereia, que está neste LP que eu produzi para o saudoso excrete Itadeu e Del Batalá em 1990, e que é sucesso até hoje nos estádios de futebol do Rio de Janeiro Santos e do Castelão, junto das torcidas do Moto, Sampaio Corrêa e dos blocos tradicionais. Para você relembrar, agora, junto comigo. Música 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 Outra interpretação significativa de uma outra música que está neste LP Malungos foi da música Gaiola Gaiola não é prisão para negro Lado A Primeira do Lado A para você relembrar também com Ribão do Aludô e o Wallace Godin e o bloco tradicional da APAI Confira Música 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 Música